Agora seguindo as fases aí galera, olha só Seguindo então as fases da meiose 1 A prófase 1 a gente já falou, né? Desaparece o membrano nuclear, desaparece o nucleolo Centrilos migam para os polos da célula Os cromossomos homólogos se pareiam Podendo ocorrer entre eles a permutação gênica, o crossing over Isso característica então a prófase 1 Aí o que vai acontecer então? Da prófase 1 a célula vai para a metáfase 1 Os centrilos ficam bem afastados uns dos outros No polo da célula Vai ficar mais bonito, eu vou fazer mais fuses mitóticos saindo do meu centrilo aqui Mais fuses mitóticos brotando do meu centrilo, tá legal? Então do centrilo vão ter, vai ter a saída dos fuses mitóticos Os centrilos bem afastados Têm entre si nos polos das células E os fuses mitóticos alongados Ou fuses acromáticos alongados Pela célula inteira No finalzinho da prófase Os cromossomos homólogos pareados Se ligam aos fuses mitóticos Então esse par se liga a esse fuso Esse par se liga a esse E eles começam a andar pelos fusos Até se alinharem no meio da célula Quando os cromossomos aparecerem alinhados no meio da célula Nós estamos na metáfase 1 da meiose Na metáfase 1 da meiose A característica mais peculiar é que Os pares de cromossomos Os pares de cromossomos Estão alinhados no meio da célula Se pedisse para você Alguma definição sobre metáfase 1 A melhora que você dá seria Aqui ocorre o alinhamento Dois pares de cromossomos No meio da célula Se você ainda lembrar um pouquinho Um pouquinho na mitose Se na mitose tivessem 4 cromossomos Na prófase da mitose Na metáfase os 4 cromossomos Estariam alinhados de meia célula Um do lado do outro O vermelho aqui, o azul aqui O verde aqui e o marrom aqui Por exemplo Uma coisa que você não pode esquecer Que não está desenhada aqui Eu vou colocar agora Rolou o crossing over, não rolou? Então o vermelho tem um pedacinho Do cromossomo azul E o azul tem um pedacinho Do cromossomo vermelho Porque houve crossing over A mesma coisa entre verde e marrom Não Entre verde e marrom aqui Não houve o tal do crossing over Tá legal? Então na metáfase 1 da meiose Os pares de cromossomos Estão alinhados no meio da célula Aí vai avançar o processo Qual é a próxima fase? Depois da metáfase Vem a anáfase Como estamos com a metáfase 1 Da meiose 1 Aqui a anáfase 1 também E o que ocorre de importantíssimo Na anáfase 1 da meiose? A separação dos cromossomos homólogos O cromossomo vermelho Com um pedacinho do azul E o cromossomo azul Com um pedacinho do vermelho Se separam O azul migra para o polo inferior O vermelho migra para o polo superior A separação ocorre porque Esses fusos formados se rompem E novos fusos são formados Puxando os cromossomos Em direção aos centríolos Separando os cromossomos Em direção aos centríolos opostos Então tanto entre os cromossomos Vermelho e azul Quanto entre os cromossomos Verde e o marrom Ocorrerá a principal característica Da anáfase 1 da meiose Qual é a principal característica Da anáfase 1 da meiose? A separação Separação Dos cromossomos homólogos Os cromossomos homólogos Os cromossomos homólogos são O vermelho e o azul Que são grandões O verde e o marrom Que são pequenininhos Estamos separando os grandões E separando os pequenininhos Separação dos cromossomos homólogos Dois para cima Dois para baixo Para a separação acontecer É nessa fase aí Que você começa a definir A ploidia da célula filha Se a célula original Tinha quatro cromossomos Do processo Olha, está começando a separar Vão ficar dois para cima E dois para baixo Graças à separação Dos cromossomos homólogos Que ocorrem na anáfase 1 Da meiose Com essa separação aqui Você vai começar a reduzir O número de cromossomos Beleza? Deixa você ir na frente Para você dar o print Nessas etapas aí Você entende direitinho Então para finalizar A meiose 1 Já fomos de prófase Fomos de metáfase E aí paramos aqui Na anáfase 1 Aqui, ó Anáfase 1 Na prófase 1 Os cromossomos Eles espiralizaram Eles parearam Houve ou não O crossing over E aí eles se negaram Aos fusos mitósticos Fusos acromáticos E migraram em direção Ao meio da célula Na metáfase 1 Os pares de cromossomos Eles em pares Pararam no meio da célula E veio a anáfase 1 Na anáfase 1 O que ocorreu de importante? A separação dos cromossomos homólogos Cada cromossomo homólogo Acabou ganhando Um destino diferente Na hora da separação da célula Um cromossomo homólogo Para cima Um homólogo para baixo Um homólogo para cima Um homólogo para baixo Então para você não esquecer O que ocorre de muito importante aqui É a separação Dos cromossomos homólogos Qual é a relevância disso, Rungel? Separar cromossomo homólogo Como está aparecendo aqui Na anáfase 1 É importante Porque faz com que As células filhas Tenham sempre Pelo menos uma cópia De cada tipo Por exemplo No meu esquema eram Dois cromossomos grandes Dois pequenos Essa célula começou Com números diploides Igual a 4 Lembra? Quando ocorre essa separação De cromossomos homólogos aqui Vai um grande E um pequeno para cima Um grande E um pequeno para baixo Então cada célula filha Formada ao final do processo Vai acabar tendo Apenas Uma cópia De cada tipo Por isso a relevância Da separação Dos cromossomos homólogos Que ocorre na anáfase 1 E o que vem depois? O que vem depois É a citocinese Caracterizando a telófase A separação dessa célula Em duas Como eu estou desenhando Uma célula sem parede celular Ou uma célula animal A membrana estrangula o citoplasma E a célula é separada Em duas Como você vê aqui Ocorre então A separação Da célula em duas Na citocinese Nesse exemplo Citocinese sem tripetar Por quê? Porque está separando De fora para dentro A célula que vai ser formada Em cima Já tem dois cromossomos A que vai ser formada Embaixo também E cada célula Fica com um dos centríolos E parte do fuso Que foi cortado Na hora da separação Via anáfase E aí Com o estrangulamento Duas células finas Vão ser formadas Lembra que começou Lá na prófase 1 Uma célula Com quatro cromossomos Agora teremos Uma Duas células Com dois cromossomos De cada uma A meiose 1 Ela é uma fase Reducional De divisão Da telófase 1 Vamos entrar Na meiose 2 A meiose 2 É uma parte Equacional De divisão Muita gente Fala que a meiose 2 É igual a mitose Como é que eu diferencio Angel? Principalmente pelo número De cromossomos Presentes na célula Se a célula Está se dividindo Inicialmente Tem quatro cromossomos É diploide Com dois N Igual a quatro Quando eu estiver falando Da meiose 2 Cada célula Vai ser N Igual a dois Por que N? Porque tem um cromossomo De cada tipo da espécie Um grande E um pequeno No meu exemplo Um grande E um pequeno No meu exemplo Se essa célula 2N igual a quatro Entrasse em mitose Todo o processo Ocorreria com quatro cromossomos Como é meiose 2 Já houve a fase Reducional A meiose 1 O que vai acontecer agora É que As células terão Na meiose 2 N igual a dois cromossomos É a maior diferença Porque passo a passo É realmente bastante parecido Galera Na minha época de estudo Entre telófase E prófase 2 Da meiose 2 A prófase da meiose 2 Existia uma fase Chamada de intercinese Que era uma fase Entre a telófase 1 E a prófase 2 Que era a preparação Da célula Então a célula Duplicaria Os seus centríumos Formaria novo Centrosomo A célula Organizaria mais uma vez A si própria Você vai encontrar Alguns amigos Ou amigas Desenhando Carioteca e nucleola Aqui na telófase 1 Mas que não é necessário Aparecer Por que não? Porque já vem Uma divisão direta A célula não para Nesse processo Até ocorrem paradas Em gametogênese Como por exemplo De formação de gameta feminino Mas não é relevante Para a gente O que você precisa saber É Que quando ocorre A telófase 1 Você separa a célula Em duas E lá vem a meiose 2 Na meiose 2 Prófase 2 Primeira coisa Quando é importante Cromossomos Já estão espiralizados Carioteca e nucleolo Não são relevantes Porque nesse caso aqui Não tem reorganização Da célula A divisão continua Então o que é importante mesmo É que nessa fase aqui Vai ocorrer A duplicação do centríolo A formação de um novo Centrossomo Então na prófase 2 Da meiose Ocorrerá a formação De novo Centrossomo E eu te lembro Que o centrossomo É o conjunto dos centríolos Mais os fuzos acromáticos Ricos em proteínas Citoplasmáticas Que vão orientar Os cromossomos Durante a divisão Fiquei incomodado Desde o início Porque eu fiz o desenho Todo para vocês E não botei o centrômero Que ajuda bastante A gente a se orientar Na hora de falar O número de cromossomos Que tem em cada célula Então formam-se novos Fuzos mitóticos Com os centrômeros Os cromossomos Se ligam nele E a célula vai partir Para a meiose 2 Na verdade Ela vai partir Para a metáfase 2 Que vem logo depois Da prófase 2 Seguindo o caminho O que eu vou pedir Para você agora Dá uma pintada Vê com calma O que está aparecendo aí Para a gente já já falar Do que acontece Na meiose 2 em si Beleza? Grava aí